A água, o sal, o ar Tende a enferrujar O ferro que te fere Há coisas impossíveis de mudar Pra essas tenho fé que a minha fé resolve Faço simpatia e oração Invento frases que transformo em canção É, penso, penso, chama, acesa, enrama em mim E o meu amor é paraíso Se quiser viver assim Espeta o corpo no meu Que do ferro que te fere Nenhum homem já morreu Espeta o corpo no meu Que do ferro que te fere Mulher nenhuma já morreu A água, o sal, o ar Tende a enferrujar O ferro que te fere Há coisas impossíveis de mudar Pra essas tenho fé que a minha fé resolve Faço simpatia e oração Invento frases que transformo em canção É, penso, penso, chama, acesa, enrama em mim E o meu amor é paraíso Se quiser viver assim Espeta o corpo no meu Que do ferro que te fere Nenhum homem já morreu Espeta o corpo no meu Que do ferro que te fere Mulher nenhuma já morreu Espeta o corpo no meu Espeta o corpo no meu Espeta o corpo Espeta o corpo Espeta o corpo no meu Espeta o corpo no meu Que do ferro que difere Mulher nenhuma já morreu